Já não gosta mais de mim Toda vez que estamos juntos Você diz que está cansada e que precisa ir dormir Se eu falo em viajar Você diz tá tudo bem Eu fico desconfiado Porque penso que a seu lado Tá ficando tranquilo Eu conheço o seu jeito Seu carinho é suspeito Na hora de despedir Eu fico observando Em vez de ficar chorando Você fica a sorrir Acha que eu não importo Pois por isso eu me revolto É triste viver assim Seu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Já não gosta mais de mim Eu conheço o seu jeito Seu carinho é suspeito Na hora de despedir Eu fico observando Em vez de ficar chorando Você fica a sorrir Acha que eu não importo Pois por isso eu me revolto É triste viver assim Seu amor está morrendo Seu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Já não gosta mais de mim 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 De mim